Fala pessoal, beleza? Samuel, é o coach aqui. Hoje eu tô com um vídeo bem interessante pessoal, vou mostrar pra vocês a melhor beretta que eu já vi na vida e olha que eu já vi os lançamentos da beretta desse ano. Eu vi até versões um pouquinho mais atualizadas dessa e aí na minha opinião essa aqui é a melhor de todas. E a gente vai mostrar em detalhes, fazer o teste aqui pra vocês, comparar com outras gerações de beretta e comparar também levemente com a sua maior concorrente que é a Shadow. Tô aqui hoje com o grande Gustavo, Java Tático, como é que tá? Fala pessoal, beleza? Gustavo, Java Tático, é um prazer estar aqui com você. Hoje a gente tá aqui com a plataforma beretta, nós vamos mostrar um pouquinho de cada uma aí, quais são as diferenças, as qualidades aí de cada uma. O Java Tático, ele tem um canal excelente, só que o canal dele é de caça, então Java Porco ali, canta bonito no lobo dele. Direto a gente posta conteúdo lá, né? Pessoal que gosta de caçada, quer um pouco de dica, quer aprender realmente como entrar no mundo da caça, segue a gente lá que eu passo bastante dica legal. É, e mostra também, viu pessoal, do começo ao fim da caçada. A gente vai gravar um vídeo depois, se vocês quiserem, deixa nos comentários, sobre os melhores equipamentos ali pra caça, né? Os mais em conta, os bem top, mas enfim, a gente vai focar o vídeo hoje nas beretas, se vocês quiserem em breve a gente grava junto aí sobre caçada. Sim, perfeito pessoal, a gente aguarda vocês lá. Iniciar o teste aqui então, a 9-2X Performance, vou dar 10 disparos, munição original, alvo padrão ali, 7 metros, cor amarela. Só lembrando no YouTube que isso é um local seguro, ambiente controlado, aqui é o stand do clube IWS em Goiânia, Goiás. Olha lá. Vista cliente. Cara, essa aqui é... É difícil ver uma 380 que pula menos que isso aqui. Ela não pula nada, cara. Aqui, eu comecei a empolgar, aí foi um estilo bem ruim, mas agrupou com tudo aqui. Cara, que negócio insano, hein? Que no Brasil não acha muito bem, mas é o pessoal que vai pra Europa, pra Espanha, pra Itália, que é o caso do Gustavo, que ele foi lá, ela veio de lá. Então, sim pessoal, existe essa possibilidade das importações. Deve ter saído o que pra você lá, Gustavo? Uma dessa, essa aqui. Ó, com o imposto, com o custo de viagem e tudo, na casa de uns 18. Ruim é a burocracia e o tempo, né? É, ruim é só o tempo, né? Enrola. Mas enfim, tá uma máquina agora que pouquíssimos no Brasil tem. E uma curiosidade, pessoal, o W2C Open Natural, uma das campeãs do W2C, o desafio do ano passado, foi com essa aqui. E com essa aqui ela conseguiu o primeiro lugar, lembrando, uma das competições mais acessíveis que tem. Vou deixar no comentário fixado pra você conhecer melhor essa competição. Maletona enorme, imensa. Geralmente as maletas, elas são mais ou menos assim, né? Essa aqui, ela é bem maior. Maletona bereta, é uma espécie de polímero extremamente bem acabado. Inclusive, ela vem até com senha, não sei se vocês conseguem ver aqui. Ela vem até com um cadeadinho aí, né? Você coloca a senha. Aqui, pessoal, ela costuma vir com três carregadores. Só que aqui a gente só tá com dois. A empunhadura opcional. E só lembrando, pessoal, todas as armas que eu vou mostrar aqui pra vocês estão 100% originais. E todas em calibre 9mm Luger. Essa aqui é o segundo tipo de empunhadura. É o mais próximo do padrão clássico, né? Que ela tem essa curvatura aqui, né? Então essa aqui, inclusive, quem é dono de PT-92 ou qualquer plataforma bereta Taurus, né? Vai achar essa aqui mais próxima, mais parecida. Você aproxima um pouco mais dessa empunhadura mais clássica, né? Mas é questão de gosto. Eu gosto bastante das duas versões. Só que aqui, como ela tá mais retinha embaixo, você consegue apoiar a mão de um jeito diferente aqui. É só pegando a mão pra você ver. E, pessoal, aqui ela vem nos carregadores de 15 de capacidade. Poxa, mas as outras beretas não tem o mesmo tamanho de carregador e vem 18. Pois é, é porque essa aqui, ela foi totalmente pensada em IPSC, que é uma modalidade de tiro prático, tiro esportivo, né? Modalidade extremamente famosa. Inclusive, aqui no Brasil, acho que é uma das mais famosas, se não for a mais. Só que outros carregadores da bereta, né? Os de 17, 18, também vão servir aqui nela. Mas ela, naturalmente, já vem com essa de 15, até porque a proposta dela é competição, principalmente no IPSC. A primeira coisa que você vai notar em relação a ela, quando você pegar em mãos, é o peso. Porque todas as beretas, geralmente, é tudo em alumínio. Então, elas são até leves. Geralmente, pesam 1 kg. Essa aqui, pessoal, tá na casa aí. Eu vou deixar o número exato do peso dela, mas eu chuto em torno de 1,2 kg até 1,3 kg. É bem próximo, o peso é bem próximo da CZ. As duas são extremamente pesadas, porque elas são todas em aço. Então, isso traz um peso. E, lógico, né? Quanto mais pesado, é melhor estar controlando o recuo. Agora, o acabamento. Vocês devem ter percebido também, né? É um acabamento... Não é polimento, viu, pessoal? Isso aqui é tipo um níquel. Se não me engano, é níquel, né, Gustavo? Sim. É um níquelado. É difícil armas modernas hoje a gente ver níquelada. Cada dia é mais raro esse acabamento. Ainda mais em equipamentos modernos. E ela tem diversas características de competição. Vocês já devem ter notado aqui, principalmente o apoio, né? De dedo, de polegar. Aqui na frente, se vocês conseguirem ver, tem onde você colocar o polegar aqui, né? Na hora que você tá empunhando. Esse polegar aqui da frente, às vezes, ele fica solto. O pessoal costuma apoiar em algum lugar aqui da armação. É bem na alavanca de desmontagem, já é estendida. Ele já tem uma leve extensão aqui também pra você apoiar o polegar. Então, seus dois polegares ficam bem firmes. A tala dela, pessoal, é um pouco mais áspera do que a normal. Não sei se vocês vão conseguir perceber. A textura dela é bem áspera. A mão suada mesmo. Na trava dela é ambidestra, mas ela não é ambidestra no retém do ferrolho. Que é essa parte bem aqui. Aqui na parte de baixo, pessoal, é uma das principais características dela de competição. O funil dela é enorme aqui, sem ganhar muito pra fora. Bem pronunciada aqui na parte de dentro. Isso aí eu achei fantástico. O carregador também já é um pouquinho afunilado. E as miras. É uma alça de mira ajustável, né? Elevação. E aqui na massa de mira, é uma fibra ótica. Vocês podem ver. É ótimo pra fazer uma visada bem rápida e instintiva. Só que é uma massa de 1,5mm. Talvez você ache ela muito grande. Até se você comparar com a da Shadow. Não sei se a gente vai conseguir enquadrar pra vocês verem. A da Shadow é de meio milímetro. No caso da Orange, né? É bem mais fininha. É bem menorzinha. Mas é questão de gosto. A vantagem de uma massa um pouquinho mais pronunciada é o enquadramento mais rápido. E a distâncias maiores, às vezes você encontra alvos que estão mais distantes. Talvez isso aqui possa até te atrapalhar. Mas é questão de gosto. Tem gente que vai preferir assim. Se não gostar, coisa fácil de resolver. Lembrando a arma. Tá totalmente fria, viu? O gatilho dela, ela tem essa folga aqui. Que isso aqui é ajustável, pessoal. Você pode zerar isso daqui. Depois que você passa a folga, é uma quebra ultra suave. É literalmente um gatilho de competição. Eu vou até voltar pro zero aqui. É muito... Olha aí, ó. A folga, que é ajustável. Você pode zerar isso aqui também. E a quebra. Pessoal, é perfeita essa quebra. Agora, o reset dela, pessoal. Eu achei um pouquinho... É, não é tão curtinho igual outras de competição. Mas é muito bom. A quebra também é muito suave. É um gatilho assim. Pra uma arma que tá 100% original, é um baita de um gatilho. Só que o pessoal que vai chegar em altíssimo nível, Acaba que dá um ajustezinho nele. E lógico, também é questão de gosto. Tem gente que vai preferir essa folga aqui dele, né? É um pouquinho dessa folga aqui no gatilho. E tem gente que vai preferir sem nada. As diferenças em relação às beretas antigas. E até as Tauros, né? As Tauros, elas são beretas dos anos 80. É o mesmo aqui na área, a plataforma. Você pegar as duas em mãos. Tanto a 9.2x Performance, quanto a 9.2x. Que essa aqui é uma versão mais simples dela. Esse aqui, inclusive, é a minha, pessoal. Provavelmente, se você já jogou Resident Evil, Você vai se lembrar aí da Samurai Edge. Uma das beretas mais icônicas que existe. Mas, enfim. Elas são mais finas. Olha aí. A empunhadura da 9.2x, que é a nova geração da bereta 9.2x. Elas são mais finas. Aqui elas são bem mais espessas. Então, algumas pessoas podem até gostar mais dessa empunhadura aqui. Da clássica. Do que dessa. Que é um pouco mais fina. Eu gostei mais dessa opção aqui. Dela mais fina. Mas, lembrando, empunhadura é questão de gosto. Você vai ter que pegar na mão pra ver se você vai gostar dela ou não. Não tem como você escolher sem antes pegar nela, né? Um detalhe interessante que vocês vão notar. O beaver dela em relação a 9.2x. E até as clássicas, né? Olha o beaver dela. É muito bom, viu, pessoal? É muito bom. Ele pega bem na mão. Só que essa 9.2x, ele é bem mais pronunciado. Então, aqui ela abraça muito a mão. Ajuda demais a estar estabilizando. Isso aqui, literalmente, abraça a mão. Tudo dessa arma aqui é pensado pra se tornar o mais estável possível na mão. E ela já tem a grande vantagem da beireta, né? Que é esse ferrolho aberto com ferrolho leve. Então, toda a ciclagem dela é pouco metal vindo pra trás. Pouco peso. E isso torna ela muito mansa na mão. A desmontagem dela, pessoal, é padrão beireta. Eu quase não mostrei esse lado aqui pra vocês. Aqui tem um botãozinho que você pressiona, né? Você mantém ele pressionado. E vai girar essa alavanca aqui pra frente. Ele já vai abrir. Vou fazer a desmontagem de primeiro escalão aqui. Só pra vocês verem o quanto é simples a manutenção. A guia de mola dela é uma mola simples com a guia estendida, né? Em metal. Ela é pesadinha. A parte do cano aqui, ó. Tudo do esculante. O acabamento dele, eu acho que isso aqui é ceracote. Se eu não estiver enganado. Aqui na parte de dentro, niquelado. Tá um pouquinho suja. Tá usando ela, né? E aqui na parte de baixo, que é o mais interessante. Que ela é toda em aço. Pra quem já pegou beiretas em mão, pegar uma dessa aqui vai estranhar muito. Porque aqui geralmente é muito leve. E essa aqui não. Ela é realmente pesada. A montagem dela, primeiro escalão, é muito simples. Colocou aqui. Encaixa igual todas as outras. As PT92. Todas as beiretas 92. Tudo a mesma coisa. Só essa mola, ela é um pouquinho mais comprida do que as outras. Eu tô achando. Mas enfim. É bem fácil de encaixar. Aí você alinha. Esse gráfico ali é grande. Aqui. Alinhou. Deixa eu ver se tem algum bizu. Ah, talvez aqui. Olha lá. Aí. Bem simples. Ah, ela já voltou. Então, pronto. Uma coisa que eu sempre reclamei pra Taurus, né? As beiretas 92 da Taurus, elas têm o retém aqui do carregador menor do que esse. Da beireta, que é a versão um pouquinho mais atualizada dessa. As beiretas 92X, o retém dela é bem maior. Então, é muito mais fácil de você estar pressionando aqui com esse botão que ele já é naturalmente maior. Tanto na... Toda a linha 92X é muito melhor. Isso aí seria muito bom se a Taurus colocasse na sua linha 92. E vocês devem ter reparado. Aqui tem a trava de segurança. Igual a 1911, né? É até estranho ver uma beireta com esse tipo de trava, porque geralmente as travas são aqui no ferrolho. Pressionou pra baixo, aqui é a trava. É bem... bem diferente. Aqui já lembra bem mais as 1911. Eu prefiro assim, viu, pessoal? Se aqui tivesse essa opção de pegar a trava igual dessa... Ah, com certeza. Essa aqui, quem se acostuma com 1911, ama isso daqui, viu? O Jabatastic, ele tá aqui nesse vídeo, porque ele que tá me emprestando nessas duas beiretas. Ele também é apaixonado por essa plataforma. E aí que tá o mais interessante. Qual das duas você utiliza pra fazer os seus manejos de backup? Nenhuma. Nenhuma. Qual que você utiliza hoje pra manejo de backup? Hoje em dia eu utilizo a Glock, né? Igual eu tava explicando pro Samuel, por conta do acabamento. Eu não vou levar uma pistola premium dessa daqui pro mato, né, pessoal? Nossa, que dá dó mesmo. Essa aqui, além de ser pesada, é uma pistola muito bonita. E aí no mato acaba que a gente arranha, tá em contato com a água, né? Então o uso é muito severo, mas não tem coragem de botar uma joia dessa preciosa lá no mato. Antes da Glock você usava qual? G2C. E funcionava bem? 100%, nunca tive problema, nunca tive nenhuma nega, né? Pegava barro, alguma coisa? Barro, água, inclusive a minha já tem alguns pontos de ferrugem, o ideal seria fazer um procedimento nela. Mas ela aguentou 100%, eu nunca tive nenhum problema de lencar ou de enganchar a munição. Nunca tive problema nenhum com isso, né? Então assim, não tem nada pra falar. Você é uma pistola que aguentou bastante o tranco aí. É bom saber. Então pro pessoal que não tem condição de estar comprando uma Glock ou uma Beretta, a G2C vai servir bem. Então é interessante, pessoal. E nos vídeos desses vocês podem ver, você mostra esse equipamento? Sim, eu mostro. Inclusive eu tô usando a G2C até hoje, assim, a Glock, alguns locais que eu levo por conta da questão de guia. Porque agora mudou o sistema. Então aqui eu tenho guia pra maiores locais é a G2C, por conta dela ser mais antiga, né? Mas funciona ali. Geralmente você usa ela no backup, quantos metros a gente já chegou a usar? O que que acontece? O backup a gente usa pra finalizar a caçada ali. Então a gente atira com o 308 e então chega bem próximo. Os disparos aí acontecem a 8, 5 metros, né? Então você usando a munição correta, o Gival, porque a ponta oca não tem poder pra penetrar no animal. Então a gente chega bem próximo e executa ali realmente pra finalizar. Então não tem problema sem uma G2C. Até uma TX-22 daria conta do recado. 22 dias? Já levei a TX pra isso também. E deu certo? Sim. Porque você tá muito próximo, né? Realmente é só pra finalizar ali. Isso é interessante. Eu não gosto de deixar ali, né, aquele suplemento. Eu gosto de chegar e resolver logo, né? Tem que ter uma curta. Pessoal, agradeço mais o Java Tático que tá emprestando aí, trazendo esse conteúdo pra gente. Comenta se você quer mais conteúdo sobre caça, que a gente pode gravar umas coisas legais. Inclusive equipamentos de longas e curtas pra manejo. Eu achei interessante no caso da G2C, né? Muita gente acaba que fica deixando pra depois até pegar uma 44 Magno ou um 454 Cazu. E a G2C ali é togue funcionando bem, né? Não precisa ficar esperando pra ter o melhor que você idealiza. Começa com o que você consegue e depois você vai subindo, né? Vai fazendo um pequeno. Pega aquela que você usa pra caçar aí. Só pra vocês terem ideia, pessoal. Ele começou com a Puma 357 Magno. Eu acho que no próprio canal dele vocês vão ver os vídeos dele. Aí foi com o passar do tempo. Essa que a gente vai mostrar pra vocês tá toda original, viu, galera? Inclusive, acho que essa aí foi sugestão minha pra você na época. Sim, sim. A época que eu fui em Portal, eu conversei com... Olha aí, pessoal. Essa é a minha, olha aí, pessoal. Esse é o Hamilton 700, calibre 308. Olha aí. E a gente vai mostrar ela no próximo vídeo que a gente vai gravar. Inclusive lá no estúdio dele, né? Sim. Então já sigam aí o canal Java Tático. Comenta se você gostou da bereta. Porque, cara, essa aqui foi a melhor bereta que eu já vi na vida. Pessoal, muito obrigado. Não esquece de deixar aquele joinha. Valeu, pessoal. Compartilha aí com os amigos. E até a próxima. Valeu, um abraço.